Meu amor, a menos que seja você, Rafael. Eu não sou, mano, eu sou o bom. O bom que a gente fodeu o cara que é o traidor, né? Eu gostei desse dedo, vou escolher pelo dedo. Nossa senhora, o dedo, mano. Nossa, que dedo bom. Esse foi um baita dedão. Porra, sacanagem, porra. Sacanagem que o Aquário meteu um console da Nintendo, né?